Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre a vitamina da Lavitan AZ, que eu fiquei para trazer para vocês a minha opinião, o resultado, tá? Por isso que eu vim com meu cabelo solto, né? Que eu tomei para ver se meus cabelos cresciam, né? Né? Então, o vídeo de hoje é sobre isso. Mas, antes de eu estar falando a minha opinião, antes de eu estar perguntando para vocês alguma coisa, vocês verem o resultado, eu queria pedir para vocês para deixar o like antes de começar e depois que terminar deixar um comentário. E eu peço para vocês também, se vocês quiserem que eu teste algum produtinho, deixa aí no comentário o nome do produto, que se eu puder eu vou estar comprando e testando, tá? E principalmente se for da Natura, como algumas pessoas sabem, eu sou uma consultora da Natura agora, então vai ficar muito mais fácil, né, de eu testar alguns produtinhos para vocês e estar trazendo aqui para o canal, tá bem? Como vocês sabem também, eu estava sem celular, né? Por isso que eu estou sumida aqui do canal. E hoje eu vim trazer esse vídeo que é um mais acessado, mais visualizado do meu canal, é vídeo de cabelo. Então, o que eu estava usando era o Lavitan AZ de 60 cápsulas. Ele é para a unha e para cabelo. Mas, mas, tenho mais, eu engordei 2kg, 2kg com a vitamina. Então, se você não quer engordar, você não quer pegar um pouquinho mais de peso, esse não é a vitamina própria para você, não é a vitamina indicada para você, tá? Mas, eu não me importei com esses 2kg, porque pensei que eu luto para engordar, viu? Para pegar mais um pouco de peso. Então, eu gostei. Segundo, minhas unhas. Tomei também no vídeo anterior que eu vou estar deixando para vocês o card. Eu cortei antes de começar a tomar. Então, olhem. Cresceu, gente. Está muito forte. Está muito forte. Cresceu, graças a Deus. Vou mostrar aqui mais um pouco para vocês. Cresceu. E, por último, gente, eu acredito que é o que vocês ficaram aqui até agora para ver. Meu cabelo cresceu? Então, vocês vão me falar junto comigo. Meu cabelo cresceu, gente? O que vocês acham? Na minha opinião, meu cabelo cresceu muito. Teve até algumas pessoas que já me parou, já me mandou mensagem no WhatsApp, quando eu coloco foto nos estados, perguntando o que eu tomei, o que eu fiz com o meu cabelo. Aí, eu já indiquei para algumas pessoas. Algumas pessoas já comprou, já mandou foto dizendo que está usando. Então, esse é o resultado. Eu vou virar aqui para vocês. Para vocês verem atrás. Lembrando que eu estava com o meu cabelo preso. Eu não sabia que eu ia gravar esse vídeo hoje. Meu cabelo estava preso. Então, vai estar um pouco torto. Então, o que vocês acham? E também... As pontas estão meio estragadas, gente. Eu queria cortar, só que eu estou com medo de impedir para cortar e cortar o todo. Fica curto de novo. Vocês sabem que quando a gente pede para alguém que corta cabelo, salão... Para cortar as pontinhas, eles cortam tudo. Fica por aí. Mas, gente... É isso o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aí no comentário. Se vocês quiserem mais vídeos como esse sobre crescimento capilar, deixem aí nos comentários. Algum produto para me usar, deixem aí nos comentários. Porque eu estou nessa fase aí de querer meu cabelo longo. Porque eu sempre tive cabelo curto. E agora eu quero, né? E graças a Deus está dando certo. E se vocês usarem... Usou? Me diz aí o que vocês acharam. O que estão achando. O que se vai comprar. E é isso, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.